Bom galera, vocês viram aí no evento da Capcom que ela acabou anunciando aí um remaster do primeiro jogo de Dead Rising, Dead Rising The Lush Remaster. Esse jogo ele tinha sido originalmente lançado em 2006 para Xbox 360. Ele foi um grande sucesso na época e se tornou um dos jogos ali mais aclamados pela Capcom no Xbox. É um jogo de survival horror com elementos de ação e aventura e RPG. Eu cheguei a jogar esse jogo no Xbox 360 pessoal e eu terminei ele lá para 2010, 2011 e por aí. Eu lembro que eu ficava horas e horas jogando, pesquisava na internet algumas dicas para deixar o jogo um pouco mais fácil, já que ele não era um jogo tão simples assim. E é claro que com todo o sucesso foi lançado outras sequências. Mas eu vou deixar para falar dos outros jogos aqui em outro vídeo, beleza? Eu pretendo fazer um vídeo aí da franquia antes de sair essa versão The Lush Remastered. Antes de mais nada, qual que é a história do primeiro jogo de Dead Rising? O nosso protagonista é um jornalista chamado Frank West. Ele vai investigar um incidente na cidade fictícia de Willamette, que se encontra no Colorado, nos Estados Unidos. A cidade foi infestada por zumbis, mas Frank vai para um shopping específico ali que provavelmente alguém deve saber como tudo começou. O Frank chegou de helicóptero ali que era pilotado pelo seu amigo Ed DeLuca, que combina com ele de voltar depois de certos dias para conseguir tirá-lo de lá. O shopping tinha um monte de sobreviventes e Frank ia sair perguntando para todo mundo o que aconteceu. Mas logo após a sua chegada por um descuido de uma sobrevivente, os zumbis acabam conseguindo invadir, piorando toda a situação que já era péssima. E é aí que se inicia a história de Dead Rising, com o Frank tentando descobrir a verdade e tendo que sobreviver aos zumbis. E assim galera, a franquia de Dead Rising é conhecida por ser bastante zoeira com esse negócio de ficar matando zumbi, você ter uma extrema liberdade ali para usar o que quiser para atacar eles, para poder se vestir, usar como arma ali, brinquedos, espada, carrinho de compras ou qualquer outro tipo de coisa. Mas ainda assim o primeiro jogo tem uma história bem centrada e muito interessante, mesmo com toda a zoeira no gameplay. E durante o jogo, além dos zumbis, a gente acaba enfrentando alguns psicopatas que estão espalhados ali pelo shopping. Então a gente tem que ir avançando na história, ganhando experiência ali com o Frank, para poder aumentar a barrinha de vida dele, poder aumentar o tanto de item que ele vai carregar e por aí vai. É um jogo muito legal, muito legal mesmo. E eu acho até que ele merecia muito mais reconhecimento do que ele tem. Essa franquia estava praticamente morta depois do lançamento do Dead Rising 4 em 2016, que matou tudo. Já que aquele jogo é literalmente uma porcaria para mim não dizer outra coisa aqui. Mas falando da versão original, ela foi relançada com um remaster mais simples em 2016 para consoles e PC. Só que agora com essa versão The Lush Remaster, galera, muda muita coisa e tudo vai ficar melhor do que já era. Já que para quem aí viu o trailer, deu para perceber que eles melhoraram bastante coisa. Já que esse The Lush Remaster, ele vai ser um jogo aí que vai incluir melhorias de qualidade de vida do jogo. Como salvamento automático, controles reformulados, interface de usuário aprimorada. E o motor gráfico do jogo vai ser a re-engine que é usada nos jogos da franquia de Resident Evil. Deu para ver claramente também melhorias nas expressões faciais de todos os personagens, textura do jogo de modo geral. Os zumbis também tiveram visuais completamente refeitos. Dá para dizer que esse jogo está tendo tratamento de um remake, mas ainda assim ele é um remaster. Algo muito parecido que aconteceu com o jogo Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Que foi o remaster ali da Square Enix que lançaram no final de 2022. Que eu cheguei a platinar até, galera, e o jogo realmente é muito bom. Eles melhoraram muita coisa comparado à versão de um PSP. Ou seja, esse Dead Rising The Lush Remaster vai ser a mesma coisa. Ele só não vai ser chamado de remake porque ele não vai ter adições de história. E sua base de gameplay no geral será a mesma dentro do shopping. O jogo vai ser lançado só para consoles da nova geração, tá bom? Series S, X e PlayStation 5 e obviamente PC. A data de lançamento é 19 de setembro de 2024. Na Steam, a versão padrão dele está custando R$200,00. E R$235,00 na edição The Lush. No PlayStation ele está custando R$231,90 a versão normal. E a versão mais cara R$281,90. E no Xbox a versão normal R$256,00. E a mais cara R$307,00. Bizarro, não sei porque toda essa diferença de preço. Mas enfim. Galera, joguem esse jogo se vocês puderem pegar. Sério, joguem ele que ele é muito bom. E como eu disse, é o melhor da franquia. O jogo provavelmente vai ter outras melhorias aí que eles não comentaram. E eu tenho certeza que para quem nunca jogou o original, com certeza vai querer conhecer por esse jogo aqui. Bom gente, estou deixando a dica para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E me digam aí se o jogo chamou a atenção de vocês. Valeu, até a próxima e tchau tchau. E o mundo vai saber isso em três dias. E oi! O que? Você disse que era zómbi? Olha lá. Esses não são zómbiços. O que você quer dizer? Quick! Move! Get over here! Madonna! This is my store! A customer! A customer!